Pira que ele pega mulher vai! ... Ê, Elimey! Você é piquinho! Passaram 42km por hora... AAAAAAAA... Vou sentar na liga Tua que ,a piano m particles vai, vai, ai, vai, por aqui primeiro, primeiro vai tomar meu olho no seu corpo segundo a mente vai pra puta que para e terceiramente iiiiieit nesday Vai sentando, bolando, bem gostoso, sem parar No colo, no colo, no colo, no colo, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Subindo pra mim, correndo, correndo, morrendo, vai Só me encostei, meu fico turim Sarrar, meu corpo Sarrar, fuga, 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 fuga Toma